O dever cumprido, especialmente porque desde o início dissemos que íamos disputar o Mundialito com a intenção de o vencer. Sabíamos das dificuldades, sabíamos que não éramos os únicos a querer fazê-lo, também sabíamos que éramos considerados um dos favoritos e isso acresce responsabilidade e pode tornar as coisas mais complicadas. Felizmente soubemos em que era a Tour da melhor forma e vencemos a competição. A competição imaculada é sempre mais satisfatória. Foram jogos muito difíceis, foram vitórias muito sofridas, mas muito saborosas ao longo do tempo. Sentimento de dever cumprido, a gente trabalha dia a dia para buscar os melhores resultados possíveis. O mais importante é o título e, claro, concluindo como um melhor jogador da competição, para mim também é extraordinário. Nós em seis anos desta modalidade ganhámos cinco campeonatos nacionais, fomos interrompidos um só pelo Sporting em 2016 e nos últimos anos somos bicampeões nacionais, bicampeões europeus, somos agora campeões mundiais e estamos a liderar o rinque mundial de clubes de futebol de praia. Portanto, acho que os nossos adeptos, os nossos sócios, a nossa cidade, Portugal deve-se sentir orgulho por esta equipa conquistar esta vitória extraordinária que conseguiu na Rússia. É tentar manter esta onda vitoriosa, encarar as próximas competições da mesma forma, trabalhar para vencer, sabendo que a dificuldade será cada vez maior, assim como a responsabilidade. Vamos continuar a apostar forte nesta modalidade, vamos continuar e vamos tudo fazer para que este ano mesmo voltemos a revalidar o título de campeão nacional e o título de campeão europeu. Rússia. Rússia. Rússia.